Tá, estamos gravando. Deonan, a palavra é sua. Bom, vou começar. Boa noite a todos. Agradeço muito a inscrição, a participação de vocês nesse sábado à noite, nesses tempos onde sábado já não é mais sábado, onde noite já não é mais noite. Vocês estão conseguindo me escutar bem, então, né? Ah, que bom. Investir no microfone se não tivesse dando pra escutar ia ser muito frustrante pra mim. Vamos lá. A ideia desse curso aqui foi de uma conversa minha com o Priscila. Eu tava falando pra ela algumas questões do meu livro, né? Eu vejo que alguns alunos, ou ex-alunos meus já estão aí, então, alguns de vocês já possuem, né? O livro que eu lancei no passado, Levando Kelsen a sério. E a proposta do curso é eu debater algumas questões que eu falo aqui nesse livro. Isso não é uma explicação muito ortodoxa sobre Kelsen. O que eu quero dizer com isso? A ideia da apresentação aqui hoje não vai ser um Kelsen linear. Eu vou falar sobre quatro grandes assuntos sobre Kelsen, que são os quatro capítulos do livro. E a gente vai desmistificar algumas coisas e eu quero aí passar pra vocês algumas reflexões específicas sobre o autor. Deixa eu situar um pouco o problema, o que me levou a escrever especificamente esse livro. Imagino que alguns de vocês já tenham aí o livro, né? Pessoal que é justamente pro pessoal que foi meus alunos aí do mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba, que eu vejo algum pessoal aí conectado, que eu sei que o pessoal tem, com uma parte deles. Se pegarem o livro, vocês reparem que até o tom do livro muda do primeiro capítulo pro último capítulo, que é o quarto. O que acontece? Já tinha muito tempo que eu gostava de estudar Kelsen, desde quando eu estava na graduação. A Teoria Pura e do Direito foi o segundo livro que eu comprei. Eu sou um autor que sempre gostei muito de estudar, por muitas razões. Só que eu não tive muito espaço pra trabalhar Kelsen durante o meu mestrado e doutorado. Por que disso? Eu fiz o mestrado e doutorado em Teoria e Filosofia do Direito na UERJ, né? Na época que eu conheci a Priscila lá no Rio de Janeiro, na época que eu morava lá. Só que, obviamente, Kelsen não é um corpo muito estudado, nem muito avisado pra estudar na instituição. Então, eu fui em verdadeiro pra estudar outras coisas. Então, assim, eu não fiz uma tese de doutorado sobre Kelsen, eu não fiz uma dissertação de mestrado sobre Kelsen. Mas sempre foi um autor que eu estudei muito paralelamente. Os que me conhecem sabem que eu gosto bastante, estudo bastante o autor. Com certeza, se for autor de Teoria do Direito, como mais li, mais estudei. E que, com certeza, dentro das críticas possíveis a serem feitas, que não são poucas, eu as faço, mas tendo aí já alguma leitura sobre o autor. Por que eu digo isso? Kelsen, muitos de vocês já ouviram falar, já leram? Ele é um autor que é muito mal estudado no Brasil, é muito mal lido. E existe muita coisa mal escrita sobre ele. E eu já há muito tempo queria escrever alguma coisa sobre Kelsen. Eu já tinha um ou outro artigo publicado sobre o autor, mas eu queria fazer um livro sobre Kelsen. E aí eu já estava com mais ou menos uma ideia pensada no início do ano passado. que eu estava na biblioteca lá do Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB. Eu estava folheando os livros lá de introdução, que eu leciono a introdução ao estudo de Direito lá também. Eu sempre gosto de ver mais ou menos uma obra ou uma biblioteca que eu não tenho, que eu nunca li. E aí, por curiosidade, eu peguei um livro do Silvio de Salvenosa, que tem uma coleçãozinha lá de Direito Civil. E ele tem um livro de introdução ao Direito. E eu comecei a ler um monte de coisa errada, sobretudo a respeito de Kelsen e tal. E isso já tinha alguma carga anterior de materiais que eu tinha acumulado. E eu falei assim, não, agora eu vou escrevendo o meu livro para rebater e desmistificar muita coisa sobre o autor. Até mesmo porque eu vejo muitas críticas sendo feitas ao autor de coisas completamente sem sentido. Ou o autor não disse isso, ou o autor não escreveu, ou não é dessa forma. Na verdade, esse livro saiu com quatro capítulos. Existe um quinto capítulo que eu não publiquei, não está no livro. Mas não sei se eu vou publicar ele um dia, ou se eu vou fazer isso em outra obra. Mas é um capítulo especificamente que eu dou um nome aos bois de autores no Brasil que escreveram coisas erradas sobre Kelsen. Esse capítulo existe. Tem um monte de autor lá. Inclusive lá, um conhecido professor de Direito Comercial, que escreveu uma obra cujo nome honesto dela seria Para Não Entender Kelsen. Então, é realmente muito complicado. Vamos lá iniciar. Vamos lá iniciar. É, o dossiê é de Kelsen, isso mesmo. Vamos já desfazer alguns mitos? Vamos lá. Deixa eu começar um que é o que eu falo na primeira página do livro. O que eu acho que, na verdade, é um erro barra equívoco, barra interpretação equivocada sobre Kelsen, que falam no Brasil muito. Vocês já ouviram falar muita coisa disso aqui, certo? Isso aí é a malfadária pirâmide de Kelsen. O que eu quero que vocês, a partir de hoje, façam isso? Esqueçam isso. Priscila, se quiser tirar um print disso aqui, isso aqui vai ficar bem legal. Esqueçam isso. Não existe pirâmide de Kelsen. Podem foliar em quaisquer uma das páginas da teoria pura do direito, da teoria geral do direito do Estado. Tirou, Priscila? É importante a teoria geral do direito do Estado. Qualquer uma dessas obras que eu falo sobre isso, vocês vão entender o seguinte. Isso é uma falácia. Isso é um engodo. Kelsen, Kelsen, assim, até mesmo vocês pegarem meus arquivos de Kelsen, mesmo em alemão, vocês não vão encontrar a palavra pirâmide. Kelsen escreveu sobre isso. Aquele livro horroroso, por exemplo, do Pedro Lenza, de Curso de Direito Constitucional Estigmatizado, tem lá a pirâmide de Kelsen, ainda mais de um jeito completamente errado para explicar a federação. Isso é uma falácia. Tirem isso da cabeça de vocês, para quem tem isso ainda na cabeça. Não tem pirâmide de Kelsen. Isso não existe. Isso é um engodo. Ah, mas Kelsen... Não, não. Existe um artigo de 1928. Isso aqui está, inclusive... Eu acho que é a primeira nota de rodapé do livro, inclusive. Isso mesmo. Um artigo dele, tem em alemão, mas em português seria História do Direito e Filosofia do Direito. O Kelsen comenta, na verdade, o erro de se interpretar as ideias dele de modo piramidal. Isso em 1928, no Kelsen, ainda antes da primeira edição da Teoria Pura do Direito. Essa é a primeira questão que eu quero que vocês erradiquem de vossas mentes, porque se relaciona diretamente com o nosso primeiro capítulo. O primeiro capítulo que eu coloco no Kelsen é para desfazer também, na verdade, ele busca explicar dois conceitos muito importantes de Kelsen, desfazendo um erro muito comum também, que eu ouvi muito isso na faculdade de professor. E vocês também, com certeza, ouviram isso, talvez. O que é constituição para Kelsen e o que é norma fundamental? São dois conceitos muito particulares da teoria dele. E aí eu já quero mencionar o subtítulo desse meu primeiro capítulo. Constituição não é norma fundamental. O conceito de Werfersung é diferente do conceito de Grunhorm. São conceitos diferentes. Vamos tentar entender o que é isso. Quando muitas vezes os professores desenham a mal fadada pirâmide, às vezes ainda cometem o erro de enfiar a norma fundamental ou assimilar a Constituição ou confundir, falar que Constituição é norma fundamental, etc. Eu admito que, vamos lá, que o nome que o Kelsen escolheu para o que ele chama de norma fundamental não é o melhor nome do mundo. Ele vai chamar de Grunhorm. Enfim, a gente traduz aqui no português como norma fundamental, mas eu gosto mais da tradução que eles dão em inglês, que se fosse para traduzir em português seria uma ideia de norma básica. Por quê? Porque a semântica fundamental aqui no Brasil era muito relacionada diretamente a direito constitucional, a direitos fundamentais. Então, parece que é muito preso dentro da ideia de Constituição. E ficam chamando a Constituição de carta magna, lei maior, e ainda causa uma confusão dentro da tradução que a gente faz do alemão para a lei fundamental, que não é a Constituição, mas é como eles nomeiam lá o que seria o equivalente à Constituição deles, que seria a lei fundamental de Bonn, de 49. Então, existe um pouquinho essa confusão, mas também já vamos erradicar isso. O que Kelsen chama de Constituição não é norma fundamental. São dois conceitos diferentes, que têm duas funções diferentes no pensamento do Kelsen. Vocês já ouviram falar exatamente isso que eu estou acabando de desmistificar, certamente. Com certeza. Porque, enfim, é errado. E eu estou falando assim, e assim, gente, por favor, não é que necessariamente é culpa do professor de vocês, se vocês leram isso em algum lugar, realmente um pouco é culpa de quem escreveu isso, porque ele devia ter pesquisado com mais cuidado. Mas, assim, muitas vezes o professor fala, está falando que está dando aula de Constituição, porque o cara não pesquisa muito isso na área, foi ensinado a ele errado, etc. Como muita coisa que a gente vai falar aqui hoje que falaram errado aí para vocês. Ou, enfim. Porque também acontece muito isso. O cara quer escrever sobre o autor, o cara lê alguém que escreveu sobre o autor, e não vai ao autor na fonte. Isso sobre Kelsen é um negócio assim perdoável, porque a gente tem muita coisa de Kelsen português. Assim, eu sei que é um autor um pouco difícil, mas a leitura dele não é uma leitura complicada. Ok, demora um pouquinho de tempo para você entender muitos conceitos, etc. Eu até falo hoje, um pouco de forma facilitada sobre alguns conceitos, porque, assim, eu estudo esse autor há 14 anos. Então, hoje eu consigo mais ou menos condensar algumas questões complexas e passar elas com uma facilidade. Mas também muita coisa que é errada, assim, e estou falando sério, essa questão da pirâmide mesmo, no mesmo aparaturismo de direito, tem isso numa paginazinha, lá de 2006, que eu fiz uma anotaçãozinha lá de pirâmide e tal, e depois eu risquei e escrevi, disse, ah, isso aqui está errado, já está alguns anos depois. Então, isso é normal, entendeu? Você vai lendo, o autor vai entendendo. Vamos entender, então, o que é essa questão de constituição que o Kelsen imprimiu? Qual que é a função da constituição no ordenamento jurídico? Existe também uma certa falácia de achar que o Kelsen só é preocupado com o conteúdo, só é preocupado com a forma. A constituição para o Kelsen é só formal, a ideia de constituição material para o Kelsen não importa, o conteúdo da constituição não importa, o que importa é a forma. Não é tão bem assim. Não é tão bem assim. O que eu quero dizer com isso? Kelsen, ele concebe dois conceitos de constituição que se complementam. Isso está em algumas obras dele, sobretudo aqui em português, vocês vão encontrar isso na teoria pura do direito, especialmente lá no capítulo 5, vocês vão encontrar isso na teoria geral do direito de Estado, espalhado por diversos momentos da obra, e vocês vão encontrar isso naquela coletânea que sai no Brasil como jurisdição constitucional. que, eu acho que é em algum dos artigos lá, o Kelsen também, eu acho que é o que ele fala, inclusive, sobre intervenção federal. Ele explica muito bem esses sentidos de constituição para ele. A ideia da constituição formal para o Kelsen, foi como é que é? Esquece que é a norma fundamental. Isso, eu já vou falar da questão da norma fundamental em seguida, mas é isso mesmo, é hipotética. Vocês vão entender o porquê. A constituição no sentido formal para o Kelsen é justamente isso que a gente vê. É um documento formal, um documento solene. Então, se vocês pegam, por exemplo, a Constituição brasileira, ela é um documento formal. Ela é do artigo 1º ao artigo 250, todas as suas emendas, o ADCT, tudo isso faz parte do que ele vai chamar lá de constituição formal. A constituição material é também um sentido importante para o Kelsen porque ela vai se complementar à ideia de constituição formal porque o sentido de constituição material vai determinar o modo de regulação do ordenamento jurídico para o futuro. E isso cai diretamente num tema também que é muito importante para o Kelsen, que é o controle de constitucionalidade. A ideia de constituição material é a regulação da produção normativa. É o conteúdo das leis estruturas. Veja bem, olha para esse raciocínio. O que o Kelsen quer dizer? O que é uma lei inconstitucional no sentido do Kelsen? É uma lei que foi produzida por um parlamento, uma questão geral, e que ela tem algum problema nela, que ela não foi feita de acordo com uma determinação formal ou material. O que que isso significa, então? Uma lei inconstitucional é uma lei que surgiu em decorrência do descumprimento de uma proibição. Quando a gente fala, há uma proibição constitucional de fazer uma lei dessa forma ou daquela forma, significa que há uma proibição de determinar uma lei futura em relação a algum conteúdo. Seja essa uma proibição positiva ou negativa. A negativa é um pouco mais fácil da gente entender. Olha, não pode, por exemplo, pegar um exemplo aqui no Brasil. Olha, a gente não pode ter pena de prisão perpétua no Brasil. Isso está proibido. Isso está na Constituição. Ah, mas há uma lei que faz alguma alteração no código penal e que entra em vigor, por exemplo, determina a algum crime uma pena perpétua. Essa lei é inconstitucional porque ela descumpriu, na sua formulação, uma determinação material da Constituição, que é não faça lei, futuramente, que estabeleça estabeleça a pena perpétua. Isso é um exemplo claro de proibição de um conteúdo negativo. O conteúdo positivo, por sua vez, é algum tipo de norma que... Isso é muito curioso porque Kels escreveu isso nos anos 20, mas parece muito na realidade de 88. Fala, olha, existe uma proibição, uma inconstitucionalidade positiva nesse caso de que o legislador precisa fazer alguma norma. A sua missão vai ser inconstitucional. Nesse caso, é muito curioso porque a Constituição determina um conteúdo de lei futura de modo positivo. e isso recai diretamente, se relaciona diretamente daquilo que a gente vai debater aqui no Brasil sobre inconstitucionalidade por unição, sobre, enfim, mandado de junção. Isso é muito interessante porque isso já está lá no Kelsen. Isso está escrito lá em 1928. Isso não é um negócio tão novo. A Constituição, ela tem uma função teórica também, dentro do que a gente vai compreender como direito, que é dar validade para todo o ordenamento jurídico. O que a gente pode pensar como dar validade para todo o ordenamento jurídico? Dizer como formalmente e materialmente as normas devem ser feitas. Por isso, o conteúdo da Constituição, nesse sentido, é importante. falar que elas não se importam com o conteúdo, etc., isso é uma falácia porque não é tão bem assim. Essa questão é um outro problema de conhecimento da ordem jurídica em si, mas ao vislumbrarmos ela internamente, o conteúdo importa com certeza. isso não é muito difícil, é só ler o capítulo 5 da teoria pura do direito, quando ele vai falar de dinâmica jurídica, tá lá. Só pegar e ler, vai ser expresso. Vamos lá. A Constituição, como ela determina como são feitas as normas, ela tem uma função de isolar, eu vou usar especificamente essas palavras, isolar ou fechar o sistema jurídico em relação ao conhecimento. Ela não faz isso de um modo completo, por isso que a gente precisa de uma norma fundamental, mas ela funciona como um modo de condensar o ordenamento jurídico. Mais uma vez, por isso que eu falo que a ideia de pirâmide é completamente falha, porque a Constituição é uma norma mais geral. Ela é especificamente a norma mais geral do ordenamento. Então, ela não pode ser uma norma de topo, ela não pode, entende, mageticamente, pensar a Constituição como uma pirâmide é completamente errado, porque não faz sentido nenhum. O próprio Keanu já falava isso. Por isso que quando a gente vai pensar em hierarquia, não significa necessariamente pirâmide, porque a hierarquia, nesse sentido, é a Constituição ser a norma mais geral e ela vai permitindo a validade da produção das normas menos gerais até a gente chegar nas normas específicas barra individuais. Por enquanto, tá ok, gente? Só faz um joinha aí. A gente tem muita coisa pra falar, então também não vou ficar me demorando tanto nos conceitos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo aí no passado. Deixa eu chegar num ponto que é mais interessante agora, desse meu capítulo, que é a norma fundamental. Como que é a relação dela com a Constituição. A norma fundamental é um conceito muito, 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 muito controverso no Kelsen. e, assim, é controverso no sentido que o Kelsen reformula várias vezes a sua concepção. Mas não é uma reformulação no sentido de mudar de concepção. Ele também faz isso, mas é muito no sentido de usar conceitos parciais de norma fundamental. Assim, fazendo alguma simplificação, o Kelsen, ele trabalha com três grandes conceitos de norma fundamental no decorrer de três momentos diferentes dentro da sua concepção. e existe o porquê disso. A norma fundamental é o que dá validade a um sistema a ser conhecido como, por exemplo, o ordenamento jurídico brasileiro. A norma fundamental dá validade dentro de uma perspectiva histórica do sistema. Então, isso é justamente quando você se interrogar mas o que que como uma Constituição tem isso a validade? Se a Constituição ela dá é uma norma e ela dá validade com as outras normas, ela precisa se retirar validade de algum lugar. Então, imediato, você pode pensar uma norma fundamental como uma hipótese de conceber uma validade imediata aquela Constituição e uma norma fundamental numa condição de conceber uma validade na verdade uma validade aos que fizeram a primeira Constituição histórica do Estado. Daqui a pouco eu já vou mostrar como é que isso funciona o Kelsen coloca lá na teoria pura. E a terceira concepção dele que eu vou deixar um pouco lá para o final da nossa explicação para voltar nisso e eu vou voltar que é a norma fundamental do direito internacional. Então, a verdadeira norma fundamental Kelsen ele fala disso em diversos momentos sobretudo na teoria pura do direito ele fala disso no capítulo 5 no capítulo 6 no capítulo 7 a verdadeira norma fundamental é a norma de direito internacional por isso não pode se compreender Kelsen sem pensar o direito internacional dele. Vamos entender o que é essa ideia de norma fundamental inicialmente. A norma fundamental ela é ela funciona como um um artifício epistemológico de se conhecer algum tipo de ordem normativa. Nem toda norma fundamental ela é uma norma fundamental de compreensão do direito. O Kelsen ele fala especificamente isso no capítulo 2 da teoria pura do direito quando ele vai debater direito e moral. E menciona isso em alguns outros pontos também. O que eu quero dizer com isso? De acordo com Kelsen o direito é uma ordem social uma ordem normativa que ela é caracterizada como jurídica em razão da natureza da sua norma fundamental ser dinâmica. Guardem isso. A moral enfim religião etc cada qual são ordens normativas. Normas religiosas são ordens normativas. não faça isso senão vai ter uma determinada punição. Faça isso para ter uma determinada recompensa. Normas morais são normas. Não são jurídicas mas são normas. Como normas elas pertencem a um sistema. Como sistema elas estão vinculadas em relação de validade. Normas de etiqueta são normas. Como que vocês conseguem saber então quando essa norma ela é jurídica como não é dentro desse raciocínio. Isso vai depender do modo como a resposta ao questionamento de validade vai ser dada. Eu vou usar um exemplo que o Kelsen usa no livro dele é um exemplo muito batido mas vamos lá. Se uma criança pergunta por que eu devo ir para escolha o pai pode responder como teria isso dentro de uma ordem concepção religiosa moral etc. o pai responde olha você precisa ir para a escola porque você precisa estudar por que eu preciso estudar porque eu preciso ficar inteligente aprender coisas para que para quando você crescer você tem um trabalho para que porque você precisa trabalhar para que para você ter dinheiro então veja bem você consegue ficar dando respostas a de infinito quase a de infinito a questionamentos do porquê da norma anterior por que eu tenho que fazer isso por causa disso ah mas por que isso por causa daquilo e sempre a resposta ela vai ter um determinado conteúdo então veja bem eu não posso matar porque a bíblia é proíbe mas até quando você chega em determinada razão e fala porque isso é a vontade de Deus porque isso é o bem supremo a gente tem muitos modos de conceber isso sempre há um tipo de norma que é uma norma material nesse sentido porque ela é uma norma fundamental com conteúdo a diferença para o direito é que a norma fundamental do direito não tem esse conteúdo vamos voltar no mesmo exemplo pai por que eu preciso ir para escola o direito responderia isso para criança porque eu mandei esse indiferencial o direito é uma ordem normativa ela trabalha com produção de comando de produção jurídica isso é bem interessante porque nesse caso a gente tem diferenciação do que da justificação da norma relacionada a algum conteúdo ou relacionada a alguma autoridade isso eu exploro melhor no capítulo 2 também que eu já vou falar dele mas tem a ver com isso na verdade todos os 4 capítulos acabam sendo interligados de algum modo quando a gente vai perguntando olha por que eu preciso obedecer uma determinada ordem veja bem vamos por uma ação de despejo imagina você está sendo despejado o oficial de justiça bate lá com a força polícia acabou seu prazo e foi embora essa essa ação do oficial de justiça na visão do Kelsen isso é uma norma ele está fazendo uma produção normativa ali por que que a pessoa tem que obedecer porque essa norma do oficial de justiça é emanada numa norma do juiz por que é emanada numa norma de execução do juiz porque por sua vez se consubstancia numa norma anterior que é uma sentença que determina o despejo que é uma norma individual individual por que individual porque ela é individualizável é direcionada a destinatários específicos por que que a sentença do juiz é válida por causa do seu conteúdo não não é por causa do conteúdo ela é válida porque o juiz emanou a sentença porque o juiz é uma autoridade porque ele recebe essa autoridade da constituição federal recebe essa autoridade da lei orgânica da magistratura recebe essa autoridade de sei lá é código de processo penal código de processo civil então uma sentença judicial ela é ancorada em diversas normas e quando a gente vai falar ah mas ela o código está sempre porque a lei do incriminato que é uma lei federal determina isso ah mas por que que essa lei é válida porque ela foi produzida de acordo com a constituição federal ah mas por que a constituição federal é válida aí a gente chega no primeiro impasse a constituição é válida não assim atenção isso ela é válida porque pressupostamente e isso dentro da concepção epistemológica do Kelsen faz sentido é ela retira a sua validade de algum tipo de norma que não pertence ao sistema jurídico porque ela é o máximo do sistema jurídico se ela é o máximo do sistema jurídico ela não pode se subordinar a outra norma e a gente diretamente tem um choque aqui muito interessante com a proposta do Kelsen da teoria pura do direito que na verdade permeia boa parte de tudo aquilo que ele defende teoricamente o direito ele tem um método próprio de ser compreendido que foge da interferência de determinados valores de outros modos isso é importante diferenciar o direito para o Kelsen não é puro o direito tem conteúdo estou falando de conteúdo aqui já tem muitos minutos o direito não é puro o que é puro é o modo de compreender o direito é a compreensão por isso a teoria pura do direito não é o direito em si o direito é um objeto de observação a sua observação é pura não é o direito como a sua observação é pura não é o direito o direito é um objeto você não pode compreendê-lo como você compreenderia outro tipo de conteúdo outro tipo de conhecimento você não estuda física no mesmo modo que você estuda biologia o método é diferente o modo de compreender é diferente você não compreende o direito como você compreende a política você não compreende o direito como você compreenderia por exemplo a sociologia ou a economia o modo de raciocínio é diferente e aí a proposta do Kelsing é uma libertação da compreensão do direito dessas disciplinas que não é uma libertação do direito é da compreensão aonde que está isso na primeira página da teoria pura do direito é só ali pois bem quando a gente chega e fala assim olha então eu preciso obedecer a constituição por quê? porque pressupostamente há algum tipo de norma que não está no ordenamento jurídico mas ela também não pertence à moral ela não pertence à política que dá validade ou dá competência para os constituintes fazerem a constituição certo? vamos lá eu queria ouvir sei lá um de vocês aqui de forma aleatória né deixa eu perguntar uma coisa para vocês que isso é importante tá onde está a norma fundamental? alguém conseguiria me responder? tem 63 fora minha pessoa tem 63 pessoas aí onde está a norma fundamental? vai Priscila risca boa não sei não cara a norma fundamental não está em lugar nenhum ela é uma norma vazia embora eu saiba que Leonor vai dizer que está no direito internacional não é isso Leonor? então não exatamente porque ela também não está no direito internacional isso Tiago ótimo Tiago respondeu é porque a gente também conversou sobre isso outro dia exatamente a norma fundamental ela está aqui está na mente de vocês porque ela é uma hipótese isso é epistemológico imagine que isso aqui seja vamos lá deixa eu pegar o mesmo exemplo imagine que esse objeto aqui seja o direito certo? você não compreende o direito você olha o direito mas o modo de compreendê-lo de fechar o conhecimento ele não está aqui porque a norma fundamental não é norma jurídica ela é uma norma lógica por isso que ela é lógico transcendental eu já vou explicar o porquê disso porque ela isso se aproxima muito do Kant eu vi que alguém comentou aí é isso mesmo porque isso o Kelsmann bebe muito na verdade cedo corre mas tem raízes kantianas muito fortes porque lembra lá do início da crítica a razão pura que o Kant ele vai explicar o que é conhecimento apriorístico isso é conhecimento apriorístico porque você olha e lembra das categorias de sensibilidade entendimento do Kant isso é isso você olha o objeto você aprende o fenômeno e compreende só que a norma fundamental organiza isso ela permite compreender um monte de normas de modo lógico por isso ela é uma hipótese por isso que ela não está no direito por isso que coloca fazer pirâmide já é errado enfiar norma e pirâmide é errado triplo porque ela não está no direito o direito é um monte de normas um monte de papel um monte de lei você consegue organizá-las de um modo de justamente fazer um sistema e esse sistema precisa ter um vórtice um vértice vórtice é outra coisa um vértice e esse vértice é justamente a norma fundamental nessa primeira compreensão mas na verdade ela se aplica às outras duas também o Leonan oi deixa eu te fazer uma pergunta se a gente considera que a construção americana ela é uma construção digamos a primeira construção moderna e se a gente considera que ela sintetiza valores que as 13 colônias quiseram conceber para a nação que surgia essa essa ideia de norma fundamental ela não estaria ligada com o aspecto histórico da sociedade valores que a sociedade carrega que ela que se constrói coletivamente assim tudo bem eu entendi que você fala que é esse conhecimento apriorístico algo que está na cabeça mas não é isso isso não decorre de um aspecto histórico que envolve esse conhecimento então Daniel esse é já o nosso segundo segundo conceito ou o segundo momento da norma fundamental vamos falar isso eu falei que ela tem três momentos nesse segundo momento que ela vai falar olha tudo bem então a constituição a constituinte os constituintes fizeram a norma fundamental mas de onde que veio isso e aí por não faço um tipo errado igual a Fabio com ele que fala que a norma fundamental do Brasil é a emenda constitucional número 26 lá da constituição de 67 não faço isso porque não é isso que o Carlos está falando quando cheguei a pergunta do Daniel é bem pertinente nesse caso porque veja bem eu já vou ler as perguntas aqui também no chat olha como é isso interessante quando a gente vai pensar nessa perspectiva histórica a gente precisa pensar que a norma fundamental então ela dá uma e isso aqui dentro ela dá a possibilidade de conhecimento de como os primeiros constituintes receberam ou receberam esse poder de emanar a primeira constituição e de novo ela é vazia ela é meramente lógica eu vou tentar resumir isso assim de modo que de novo não é fácil não sei se eu vou conseguir resumir isso mas deixa eu falar uma frase pra vocês entenderem muito bem a norma fundamental é o que torna o direito o que possibilita que o direito seja pensável cientificamente entendeu pensável mesmo como é que eu consigo pensar o direito a norma fundamental nessa perspectiva de achar que ela tem algum valor obviamente assim dentro de uma percepção que não seja do direito seja da política essa questão do valor da criação isso é importantíssimo mas ela enquanto norma fundamental ela não tem esse conteúdo ela 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 não existe antes do direito ela só torna o direito pensável é então é ela não é ela não é historicamente situada em algum lugar então ela ela não está por exemplo no campo o Daniel falou aí da constituição de 1787 dos Estados Unidos não é que ela está existindo naquele momento ali e ela dá competência lá para os pais da pátria lá para o Médio para escrever a constituição e declarar e depois promover as ratificações não ela está aqui no presente porque ela é atemporal porque ela é meramente ela não é ela pode ser utilizada para fazer essa compreensão da primeira constituição histórica como de qualquer outra porque ela ela não é situada historicamente então a norma fundamental do Brasil não está em 88 não está em 87 na constituinte ela está aqui e estava lá também porque ela permite o direito porque ela permite pensar o direito isso está claro ela não é situada historicamente ela não está em 86 ela não está em 87 ela não está em 88 ela está aqui hoje no dia 25 de abril de 2020 como ela estava ontem como ela estava em 1990 Posso perguntar? Oi? Eu já vou responder as perguntas aqui O Marcos Fabiano quando fala de Kelsen o Marcos Fabiano é o professor nosso lá da UF que o Leona conhece também ele sempre vai falar da questão moral porque o Kelsen ele fez esse trabalho para separar o direito e a moral mas o Marcos sempre falava sobre a questão das pré-concepções que é aquilo que você carrega de controle moral e que de certa forma isso quando vira direito isso não tem como se separar da norma seria então essa norma fundamental todo esse conhecimento dotado dessas pré-concepções culturais que se transforma numa coisa lógica não sei uma pergunta eu não vejo muito um pouco dessa forma é assim vamos lá porque veja bem deixa eu tentar fazer uma que geralmente eu faço essa aula de aula para o pessoal de introdução imagina a lei da gravidade certo se eu solto essa caneta ela vai cair não importa quantas vezes eu faço isso eu vou voltar nesse exemplo daqui a pouco para falar sobre uma outra questão de causa mas veja bem a gravidade ela não é boa ou ruim ela não depende de uma concepção moral minha para compreendê-la eu não estou falando isso que o Marcos Fabiano observou e isso é uma questão muito interessante para a gente conseguir discutir os pressupostos morais de compreensão mas isso é uma outra discussão de ontologia mas isso não está dentro do racismo do Kels isso é um ponto de partida para algum tipo de discussão de crítica que eu acho muito válido que é bem interessante como ele coloca mas em si não é uma questão de carregar uma valoração quando você vai compreender um objeto você vai compreendê-lo o porquê da compreensão então assim a gravidade não é boa ou ruim a água não molha por maldade o fogo não queima por maldade porque é uma característica isso que completa relevância quando no capítulo 2 o Kelsen vai falar sobre a separação conceitual de direito moral vou lembrar sempre disso porque é uma concepção porque é uma concepção conceitual porque direito moral o direito enfim tem conteúdo moral direito é conteúdo político etc entende? mas quando você vai analisar o direito como objeto você analisa o direito ainda que ele exista entrelaçado a moral por isso que é uma separação conceitual porque você tem modos diferentes de ver quando o Kelsen vai falar do direito internacional na terceira concepção da norma fundamental eu vou adiantar isso aqui mas vou voltar nisso daqui a pouco porque ele vai falar olha a norma fundamental isso é uma mudança muito interessante porque em 1934 na primeira edição da teoria pura que não tem relação com o português ainda quem está fazendo uma tradução dessa de português o professor Alexandre Tribussono da Universidade Federal de Minas Gerais que é um juízo excelente vale muito a pena ler o que ele escreve ele está fazendo a tradução da primeira edição a primeira edição da teoria pura ela é bem diferente da segunda em muitos aspectos né é é inclusive até a divisão de capítulos é diferente a primeira edição ela é mais curtinha só que ela tem mais capítulos acho que ela tem 11 ou 12 capítulos e a segunda edição que a gente conhece ela na teoria pura do direito de 34 na primeira edição o Kelsa compreendia que a norma fundamental do direito nacional era o Pacta Sonservanda e se ele muda isso para a segunda edição que faz muito mais sentido na verdade tem muita coisa que a gente lê a primeira edição que é bem diferente do que a gente tem a concepção de Kelsen hoje né porque na segunda edição ele vai falar olha não é o Pacta Sonservanda que é a norma fundamental do direito nacional de novo ele volta é aquilo que permite compreender o Pacta Sonservanda como uma norma de direito internacional constitucionário eu vou voltar nisso lá na coisa específica porque a gente vai falar um pouquinho sobre também hierarquia de normas no direito internacional Priscila deixa eu só ler duas ou três perguntas aqui tentar responder rapidinho antes eu passar fica à vontade deixa eu saber deixa eu saber o que a gente pode destacar o que você vai ser relacionado aqui pergunta aqui né se eu podemos ver que a norma fundamental reconhecida e compreendida pela memória inclusive pela memória da sociedade não vejo muito dessa forma eu acho que é um outro tipo de discussão que pode ser passada mas dentro dessa percepção do Kelsing eu não compreendo muito nesse sentido não vamos lá deixa eu ver de pergunta vamos lá tá o Gustavo queria fazer uma pergunta interessante aqui como o Kelsing propõe o Kans dessa forma puro do direito já que tal conhecimento puro é impossível em Kant com relação à boa vontade cara então isso é um problema interessante porque justamente isso é um ponto de partida que o Kant se coloca em cheque para ele desenvolver as outras críticas isso é muito bem observado obviamente por conhecimento da coisa não seria possível seria possível o conhecimento do fenômeno e eles realmente eles têm essa diferença grande nesse caso está certo porque assim lembrando o Kelsing ele é um a gente pode colocar ele como neocantiano mas ele não é o Kant ele tem um modo até mesmo porque se a gente for parar para ler o direito em Kant é um negócio bem diferente porque vamos lá a concepção do Kant do direito não tem muito a ver com isso do Kelsing não porque o Kelsing ele bebe muito na fonte do Kant mas é o Kant da crítica da razão pura você pega o Kant da metafísica dos costumes é uma outra coisa então assim não 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 compreendo que na verdade assim o Kelsing e o Kant nessa concepção do direito eles têm muita semelhança o Kelsing ele é um kantiano no sentido epistemológico da questão não numa questão de compreensão do direito até porque a compreensão do direito do Kant ela é bem uma compreensão de filosofia política ela não é tanto nessa ideia de teoria do direito que é a abordagem que o Kelsing faz bom a última pergunta aqui vamos lá se a norma fundamental poderia ser considerada com uma capacidade de indivíduo de se ver obrigado pela norma isso é uma questão tão interessante porque o Kelsing ele explora isso num artigozinho num livro dele chamado que é justiça como é publicado aqui no Brasil que é um livro que tem vários capítulos que é um livro que foi publicado em 57 que ele é meio um preparo para a segunda edição da teoria pura o Kelsing ele debate um pouco essa questão da teoria da obediência e não essa concepção não é uma teoria da obediência já que teve essa pergunta deixa eu já passar para o próximo ponto que tem em relação direta capítulo 2 do livro eu vou falar sobre interpretação que muita gente também falsamente tem uma concepção errada do Kelsing é que eu não consigo ver todos vocês só levanta a mão então Jair que é mais fácil quem que já ouviu falar que para o Kelsing a letra da lei tem que ser cumprida que é como é que posso falar o juiz tem que ser a boca da lei tem que falar o que está escrito na lei pronto e acabou etc se ouve muito falar disso Priscila eu lembro inclusive que nós eu, você e Leonardo de Paula estávamos em 2013 no Belmonte de Copacabana conversando sobre isso não sei se você lembra gente isso é uma questão muito falha também do Kelsing de compreensão do Kelsing que é o seguinte Kelsing ele é um positivista jurídico positivismo não é legalismo legalismo é uma é uma concepção ideológica de apego ao comando legal que tem todo um sentido histórico do porquê ser disso lá da escola de exegese lá da França pós-revolucionária lá do início do século 19 isso não tem a ver com a questão do normativismo né quando a gente fala da interpretação do direito do Kelsing essa questão do juízo enfim seguiu o que está na lei eu não sei o que está na lei isso sinceramente tem uma outra percepção uma outra coisa a teoria pura do direito apresenta o capítulo 8 sobre interpretação é o menor capítulo eu acho que na edição em português deve ter coisa aí de sete páginas oito páginas mas isso não significa que não é importante na teoria dele é importante ele só não é porque na verdade ele só não reescreve muita coisa que ele escreve na teoria pura do direito ele condensa ali essa questão da interpretação em poucas páginas mas isso está espalhado na teoria pura do direito e o capítulo 8 tem que ser lido junto com um dos capítulos mais importantes da obra da teoria pura que na verdade uma das coisas mais assim quero começar a estudar Kelsing quero pegar a teoria pura vou começar da página 1 assim eu nem recomendo isso muito não eu recomendo vocês vão direto para o capítulo para o capítulo que é essencial para o capítulo 3 quando eu ia falar de direito e ciência que isso tem tudo a ver com interpretação tudo a ver vamos lá por quê? a interpretação do direito por Kelsing ela tem a como é que posso falar a função de produção produção de duas coisas a interpretação do direito ou ela vai produzir mais direito ou ela vai produzir conhecimento jurídico ou ela vai produzir norma ou ela vai produzir o que ele vai chamar de proposição jurídica isso aqui é uma mudança em relação à primeira edição veja bem norma jurídica e proposição jurídica são diferentes deixa eu ilustrar isso para vocês assim de forma clara imagine por exemplo pense em uma autoridade judicial por exemplo o professor Gilmar Mendes ou o professor Luiz Roberto Barroso são ministros do supremo ou o ministro Alexandre de Manoais que também é ministro do supremo eles têm uma coisa em comum entre eles além de eles serem ministros além de eles serem homens brancos ricos etc eles têm uma coisa diferente ali entre eles é uma coisa comum ali entre eles eles têm livros de direito constitucional qualquer um de vocês já se deparou com o manual do ministro Alexandre ou o manual do Barroso ou o manual do Gilmar Mendes eles são autoridades são ministros mas eles também produzem o manual vamos deixar eu gosto desse exemplo porque ele ilustra muito bem quando uma autoridade seja um parlamentar seja um juiz seja um secretário de estado qualquer autoridade interpreta o direito ele produz uma norma a sentença é uma norma o voto vai compor o acordo que é uma norma uma lei ordinária votada por um parlamentar sim ou não ou abstenção é uma norma portaria de um chefe de departamento portaria de algum ministro isso é norma isso na concepção do Kelsen é resultado de interpretação do direito essa norma ela vai ter como força motriz vamos dizer assim o que o Kelsen vai chamar de ato de vontade isso é muito importante ato de vontade o que é o ato de vontade eu como uma autoridade judicial por exemplo eu vejo leio alguma coisa opa eu entendo assim eu produzo uma norma por que que é ato de vontade porque o que que vai determinar a produção da norma é a minha vontade por isso essa interpretação do Kelsen ela é conhecida como em português interpretação autêntica não é que é interpretação autêntica porque é a interpretação verdadeira é autêntica de autoridade de conforme autoridade como se você for autentificar uma cópia por exemplo porque está conforme então é conforme a autoridade o direito é produzido assim não importa e aí sim isso é importante não importa o que o conteúdo uma sentença muito mal escrita ela vai deixar de ser válida no primeiro momento não ok ela pode ser derrubada pode ser reformada pode ser revista mas ela é ela é válida uma lei inconstitucional ela deixa de ser inconstitucional ela deixa de ser válida porque B ou C está falando que é inconstitucional não ela só deixa de ser eficácia quando por exemplo o Supremo a declara inconstitucional por meio de uma norma porque é uma decisão não importa nesse caso o conteúdo porque o que importa é a autoridade que está emanando a norma a norma o conhecimento jurídico é diferente isso que o Klaus vai chamar de interpretação não autêntica porque enquanto a interpretação autêntica produz por meio de ato de vontade o direito a norma a interpretação não autêntica por meio de um ato de conhecimento vai produzir proposição jurídica isso é ciência do direito constituição não é o manual de direito constitucional de vocês são coisas diferentes o direito constitucional não é constituição o direito penal como área de conhecimento das normas penais não é o código penal não é qualquer tipo de lei penal porque são diferentes o manual de direito penal manual de direito civil manual de direito constitucional não manda nada o que manda é a lei o comando é a lei por isso que o conhecimento jurídico é importante nesse caso aí nesse caso o conteúdo importa porque veja bem existe assim pro direito pouco importa se o parlamentar é uma pessoa culta enfim que tem muito conhecimento que estudou muito ou se é o tiririca é parlamentar do mesmo jeito o sim ou não tem a mesma validade porque é autoridade agora se você pega um livro de direito constitucional o nome Luiz Roberto Barroso nome de Marmento qualquer um desses caras isso vai importar por causa do conteúdo vamos fazer uma diferenciação final pra gente entender isso muito bem imagina lá professor Luiz Roberto Barroso ele enquanto professor ele escreve sobre o direito constitucional brasileiro e ele publica o seu curso de direito constitucional contemporâneo isso é ciência do direito isso é interpretação não autêntica isso é proposição jurídica professor Luiz Roberto Barroso com a sua capinha preta emana um voto voto das quais não acordam isso é interpretação autêntica isso é norma isso é direito isso é ato de vontade agora eu pergunto pra vocês ok então se assim eu não quero dar plot twists assim na verdade quem já me ouviu falando de causa sabe que eu vou falar exatamente agora não quero dar plot twists pra vocês mas vamos lá a interpretação inautêntica ou seja produção de conhecimento jurídico conhecimento vai importar só que pra produção de norma imagina um juiz a interpretação a decisão do juiz de escolher por essa interpretação ou não não é uma decisão jurídica sabe porque que não é decisão jurídica porque ele está ancorado em normas ele vai produzir normas mas a decisão dele não é não é normativa a decisão de um juiz quando vai interpretar pro Kelsen isso está no capítulo 8 da Teoria Pura é uma decisão política porque que é uma decisão política política porque ele escolhe dentro obviamente tem a questão da mudança normativa dentro das possibilidades eu não estou descartando isso mas dentro das possibilidades interpretativas A ou B ele vai escolher aquele gostar mais e ponto desde que seja justificável eu sempre dou esse exemplo de aula porque eu acho que é um exemplo que destaca muito bem todo mundo já lembra do lado do direito penal do negócio lá do do crime de bagatela princípio da insignificância imagine imagine qualquer um de vocês são juízes chega a vocês a um processo de qualquer cidadão que tenha sido preso por sei lá furtar uma lata de pringles no mercado o cidadão furtou sim para si para outro sim coisa sim alheia sim móvel sim isso é isso completa os requisitos lá do tipo do artigo 155 né e se é alguém que for do penal me desculpe se eu estiver comentando uma impropriedade mas isso não corresponde ao tipo penal do artigo 155 corresponde isso corresponde o juiz ele pode tomar duas decisões ok ele subtraiu para si para outra coisa ele é móvel cana ou uma lata de pringles é 10 reais eu não vou condenar uma pessoa por causa disso aplica lá o princípio da bagatela qual que é a interpretação certa o que que o que a Alza vai falar para a decisão do juiz as duas são certas as duas são justificáveis ele escolhe o que ele quiser mais e a sentença vai ser válida por causa disso pronto e acabou é uma decisão política e aí a questão da argumentação ela entra com forma importante porque a questão da qualidade da argumentação eu não vou desviar muito assunto mas vai interferir diretamente na tomada de decisão do juiz precisa de uma outra discussão uma outra coisa mas ela ela encontra um amparo aí interessante na teoria do Kelsing por causa disso então olha como é que isso quebra é porque assim a gente não ouve falar porque Kelsing fala que tem que aplicar a lei pronto e acabou não Kelsing não fala exatamente isso Kelsing fala obviamente dentro de uma justificação de uma moldura você pode aplicar a decisão que for justificável isso é uma decisão política deixa eu explicar isso rapidinho porque quando o legislador animando uma norma vai dizer o Kelsing ele deixa um grau de indeterminação isso é altamente relevante para uma das características principais de qualquer teoria do positivismo jurídico que é a ampla discricionalidade judicial de novo positivismo jurídico não é legalismo o André Luna está escrevendo quase um artigo aqui no chat depois eu vou dar uma lida com a atenção aqui parece interessante o que ele está falando vamos lá positivismo não é legalismo então toda a teoria positivista no Ross no Hart no Loas todas elas vão trabalhar com ampla discricionalidade da tomada de decisão judicial todas todas algumas maiores outras melhores todas vão ter isso quando o o legislador emana uma norma vai dizer o Kelsing ele pode deixar uma indeterminação alta ou não então a depender do grau de indeterminação da norma da lei a decisão do juiz ela vai ter uma maior ou menor discricionalidade isso está lá também no capítulo 8 isso também coloca lá no capítulo 2 do meu livro então isso é bem interessante para a gente conseguir compreender o que é a interpretação do direito em Kelsing porque de novo não é legalismo não é aplicação da letra nada disso pois bem deixa eu passar rapidinho para o próximo ponto porque já você passou mais de uma hora de aula e eu quero pelo menos abordar um pouquinho de todos os assuntos do livro passou de uma hora mas a gente aqui não é positivista não tá a gente está pronto para ser subvertido com relação ao tempo por mim pode continuar não mas aí você pode ser positivista e dentro de uma mudança normativa determinar a indeterminação não mas é porque tem vários pontos interessados não é legalismo tem discricionariedade exatamente é porque eu quero ouvir vocês também eu quero interagir com vocês dentro do possível vamos lá deixa eu falar rapidinho do capítulo 3 porque ele também se relaciona direto com o capítulo 4 o capítulo 3 eu dedico aqui na obra discutir a relação do Kelsen de direito e Estado e o capítulo 4 é direito internacional então acaba se relacionando diretamente tá primeira questão que eu quero deixar claro para enfim quem não ouviu falar ainda que não conhece mas vamos lá do Kelsen direito e Estado são direito nacional e Estado são a mesma coisa são a mesma coisa abordagem pode ser diferente dependendo da abordagem você pode chamar isso de um modo diferente mas substancialmente no teoria do Kelsen são a mesma coisa se eu pergunto para qualquer um de vocês aí olha tem gente aqui do Brasil inteiro a gente é de Rondônia aqui da Paraíba Rio de Janeiro tem um pessoal aí de Santa Catarina enfim imagino não sei se estamos aqui representados pelos 26 estados da federação mais do Distrito Federal mas eu imagino que a gente tem uma diversidade federativa grande imagino o Estado de vocês aí por exemplo vamos lá deixa eu ver alguém que está aqui na coisa estou vendo aqui Adriano que estado que você é Adriano acho que não está me ouvindo a gente pergunta de Floripa tem várias pessoas aí Floripa por exemplo fica Santa Catarina o que determina onde começa Santa Catarina onde termina o Rio Grande do Sul o que determina onde começa a Bahia onde termina Minas Gerais onde que isso está escrito veja bem olhe para a janela de vocês sempre falo isso em sala de aula olhe para a janela deve ter algum tipo de árvore tem sei lá montanha tem morro tem um monte de coisa tem morro para estar tudo em qualquer lugar isso para a natureza isso não é Bahia isso não é Florianópolis isso não é sei lá Minas Gerais não é Roraima para a natureza isso não importa porque a natureza não se confunde com o direito quando a gente pensa na ideia do ser e dever ser isso tem uma 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 repercussão direta o que faz isso aqui por exemplo o estado da Paraíba o que faz o estado de Minas Gerais é o direito e aí eu falo para vocês eu pergunto onde está o Brasil onde está o Brasil Priscila porque você faz essas perguntas difíceis o Brasil está na América do Sul aí que está não geograficamente a gente pode estar na América do Sul mas aqui isso aqui poderia se chamar por exemplo sei lá pode ter qualquer tipo de nome isso aqui poderia se chamar Veracruz ainda o Brasil poderia ter acontecido em outro lugar geográfico eu pergunto sabe onde está o Brasil eu vos digo ele está no direito brasileiro agora é a hora do plot twist meus queridos o Brasil você está no Brasil mas o Brasil ele é uma ordem jurídica o Brasil vige quando você vai para Ponta Porã não sei se tem alguém aqui do Mato Grosso do Sul quando você vai para Ponta Porã e atravessa Rui e vai para Pedro Ruan Cabaleiro não é que você saiu você saiu do Brasil e foi para o Paraguai porque você deixou de estar subordinado naquele momento a jurisdição da ordem brasileira e foi para a ordem paraguaia você trocou de ordem jurídica e o que que determina o limite é o direito no caso do direito internacional que eu vou falar daqui a pouco o Brasil nessa concepção do Kelsen é uma norma jurídica porque o Brasil deve ser veja por exemplo nós temos os três poderes da república nós temos a divisão federativa em estados onde que está isso? está na constituição dentro desse raciocínio não é que o Brasil tem um poder judiciário um poder executivo um poder legislativo o Brasil deve ter e a existência das instituições refletem o dever ser que o direito condiciona ao ser olhem para qualquer um de vocês todos vocês tem um nome e um sobrenome vocês poderiam ter qualquer nome e qualquer sobrenome não ia mudar em nada o físico de vocês Priscila poderia se chamar Maria Joaquina Barbosa ela tem o olho da mesma cor o cabelo da mesma cor a pele da mesma cor a mesma altura então perceba não existe uma relação necessária entre a natureza e o direito no sentido de vinculação porque é arbitrário o Brasil deve ser porque temos uma constituição determina que o Brasil deva ser assim o que que determina onde começa o Brasil onde começa sei lá por exemplo o Suriname o que que determina isso é uma ordem que ordem direito internacional porque a gente tem tratado de fronteira o Acre veio pro Brasil em 1904 se não me engano por que? tratado que é o direito internacional que determina que aquele território que a gente chama de Acre pertence ao Brasil veja a própria constituição ela apresenta o Brasil pra vocês no artigo primeiro oi eu sou a república federativa do Brasil oi eu me constituo de união de solúvel de estados de município oi eu quero ser um estado de direito oi eu tenho como fundamentos soberania cidadania etc é isso oi todo poder é mano no povo exercido pelos representantes etc ela está se apresentando o que é a constituição está falando oi eu sou o Brasil mas isso não é conflito com o princípio da efetividade é uma questão interessante o Caio Graco eu vou responder isso daqui a pouco porque isso se relaciona direto lá no direito internacional daqui a pouco eu volto nisso só fazer uma observação sobre essa questão da efetividade eu falei isso naquele meu último vídeo do canal do youtube mas eu vou falar isso aqui de novo efetividade eficácia dentro da tradução do português porque são coisas diferentes é que dependendo da tradução às vezes é traduzido como a mesma coisa mas são coisas diferentes eficácia é outra coisa não efetividade é outra coisa são coisas diferentes por isso que às vezes dá confusão porque eu acho que essa questão do princípio da efetividade no teoria geral do direito do estado foi traduzido como eficácia alguma coisa assim e não é dá choque enfim depois eu vou voltar nesse só para interromper é só porque pela tua fala dá a impressão que eu posso ter um estado que não tem nenhuma relação com a realidade por exemplo a Polônia durante a segunda guerra mundial a Polônia continuou existindo durante a segunda guerra mundial mas com o parlamento polonês votando leis em Londres mas havia Polônia a Polônia só quando ela teve condições de ter efetividade é que a gente pode falar da existência da Polônia então assim alguma base na realidade tem que ter e o Kelsen reconhece isso acho que na segunda fase da Polônia o Kelsen foi ótima a sua observação mas é isso mesmo é porque eu estou sendo enfático nisso eu vou deixar muito clara essa questão mas vamos lá já que você tocou nesse assunto é interessante o Kelsen ele faz na verdade duas concessões em toda a sua teoria quando ele faz essa aproximação mas vamos lá mas tem um porquê disso vamos lá deixa eu exemplificar com outra caso atual como que a auxiliaria isso se vivo se tivesse com sei lá 140 anos quase 140 anos se ele tivesse vivo a questão da Venezuela a Venezuela tem dois presidentes reivindicados eu vou dizer assim por que o presidente eu vou falar assim discutindo questão política não vou nem entrar nesse aspecto não vou falar especificamente dentro da teoria do direito como é que a auxiliaria é isso a gente tem o Maduro que é o presidente e a gente tem o Guaidó que reivindica o fato dele ser o presidente legítimo certo quem é o presidente? é o Maduro? por quê? se existe uma disputa ali ou seja existem dois presidentes que reivindicam o cargo dentro do direito venezuelano aí eu digo a ordem tanto de um quanto de outro são ordens distintas e aí a ordem no Maduro no caso ela prevalece se o direito venezuelano não tem a eficácia porque é o que o caso vai chamar de eficácia global porque ele consegue sustentar isso pela força é porque esse é um aspecto que eu não entrei na explicação ainda acho que eu não vou nem ter tempo de entrar mas vamos lá a ordem ela é porque o caso ela também explica isso com a questão da revolução etc quando o país ele deixa de ter uma ordem jurídica e tem uma outra em razão de um processo revolucionário algum tipo de problema em relação a isso vai ter a validade aquilo que a ordem que for a mais forte porque é o que o Kelsen consegue compreender da eficácia social e bem no sentido disso mesmo com condição da validade da ordem a eficácia não se confunde com a validade mas ela é uma condição para validade obviamente ah por que volto nisso isso é o direito certo o direito para que você consiga ver as relações de validade nele ele precisa ser eficaz se o direito não é eficaz ele já é um direito pretérito certo vamos lá vamos pensar um direito pretérito nosso o direito imperial do século XIX nossa constituição imperial deixa eu explicar deixa eu explicar isso aqui vamos supor que a gente tem aqui a ordem atual e a ordem lá do século XIX da constituição de 1824 certo qual é a ordem que vai ser compreendida pela teoria do direito é essa essa não pode ser compreendida pela teoria pura do direito porque ela já foi ela já não é mais ela não tem mais a eficácia nem a efetividade isso aí é uma observação boa eu vou entrar nesse aspecto depois Caio mas já que você adiantou eu vou achei pertinente a gente falar disso ótima observação vamos lá outra questão também para a gente conseguir compreender essa relação do direito do Estado é o que o Kelsen vai chamar de graus de centralização e descentralização de novo por isso que eu falo que compreender Kelsen por meio de pirâmide é completamente errôneo vamos lá o direito internacional é direito? é o direito do Estado ou o direito nacional é direito? é então a gente tem aí o direito o Estado é igual ao direito nacional mas existe um outro tipo de ordem jurídica que é o direito internacional nossa mas o Kelsen não fala que é tudo um direito só? é então como é que eu vou saber onde começa o Estado onde começa o direito internacional? e é aí que o Kelsen vai responder isso de forma muito interessante existe uma escala de graus de centralização e descentralização das ordens jurídicas isso ele usa inclusive para compreender ordens primitivas etc a ordem jurídica ela é mais centralizada ou menos centralizada dependendo da configuração do Estado quanto mais descentralizada for a ordem mais ela ruma para o direito internacional no sentido de estruturação por exemplo o Estado Federal para o Kelsen é um Estado é um direito nacional é um Estado é ordem jurídica mas ela é mais descentralizada do que um Estado unitário não existe nenhuma ordem 100% centralizada ou 100% descentralizada mas o Estado ele é centralizado porque a produção por que você fala centralizado é centralizado? por causa da produção normativa todo Estado ele tem ainda que de forma muito às vezes rudimentar com os nossos olhos ou avançar com os nossos olhos enfim independentemente da configuração se tem parlamentarismo se tem presencialismo enfim se é ditadura se é democracia se é monarquia se é república todo Estado tem órgãos específicos de produção de norma o STF produz norma a presidência da república produz norma o congresso nacional produz norma na Inglaterra câmbio dos norte produz norma câmbio dos comuns conduz então a gente tem órgãos de produção normativa que são centralizados no sentido de terem uma especialização funcional de terem o que ele vai chamar de divisão social do trabalho o direito internacional não tem o direito internacional nessa perspectiva do caos não tem poder executivo não tem poder judiciário não tem poder legislativo o direito internacional é uma ordem descentralizada por fim só pra gente terminar essa questão de direito de estado eu já vou passar pro direito nacional pra gente já avançar pra não adiantar na hora só ressaltar uma coisa pra vocês o estado pro caos ele é composto de quatro domínios de validade o quarto campo de validade o campo quatro esferas vocês vão encontrar várias traduções pro Brasil com isso quais são esses campos de validade o primeiro é o campo de validade material o que é produzido tudo de conteúdo é nesse campo de validade o Brasil é uma democracia tem interesses poderes é presidencialista tem eleições periódicas de quatro a quatro anos etc etc é uma federação tudo isso é domínio de validade material é o que de conteúdo que a ordem produz o segundo domínio de validade pessoal sobre quem essa ordem jurídica produz normas quem são esses destinatários o terceiro campo de validade ou domínio de validade é o territorial onde esse direito tem vigência onde o direito nacional tem vigência aí eu pego de novo lá a resposta da Priscila agora há pouco o direito brasileiro tem vigência no território denominado como Brasil que fica na América do Sul o direito brasileiro não tem vigência na Europa por exemplo nesse sentido e o quarto campo de validade é o temporal o estado assim como todos nós um dia surgiu o estado de Portugal que muitos consideram como o mais antigo do mundo o estado de Portugal nem sempre foi o estado de Portugal a Espanha nem sempre foi Espanha a França nem sempre foi França a Inglaterra nem sempre foi Inglaterra o Brasil nem sempre foi Brasil a ordem ela tem uma vigência no tempo ela inicia uma vigência e assim como todos nós que um dia deixaremos esse mundo pra melhor ou pior o direito também desaparece os estados também fazem parte do passado veja por exemplo o estado que não existe mais a União Soviética ou a Iugoslávia são estados que se formaram em determinado momento tiveram vigência olha como é vou pegar a União Soviética olha como é que é interessante a União Soviética ela tem isso lá nas evoluções de outubro se configura tem pessoal tem o domínio material o domínio territorial e ela teve vigência por um tempo em 91 ela deixou de existir logo ela pode ter vigência mas tem outros estados que sucederam mas são outros estados então que ocupam o mesmo território tem as mesmas pessoas podem ter inclusive mesmas normas mas aquela ordem desapareceu porque o estado desaparece com o tempo o Brasil como país como estado ele existe lá desde 1815 com a sua elevação a categoria de reino né o saudoso Reino Unido de Portugal Brasil é o Garbos e o Brasil se torna independente depois se torna uma república tivemos várias constituições o Brasil tá vigendo tem vigência né percebam pelos problemas de validade o Brasil tem vigência tem o campo de validade material tem o pessoal tem o territorial e tem o temporal porque o Brasil teve início mas o Brasil vai ter um fim um dia o Brasil não vai existir pra sempre daqui a sei lá 200 anos podemos não ser mais o mesmo país podemos ser uma outra coisa enfim então independentemente do que isso aqui for se chamar daqui a 200 anos as árvores vão continuar aí os animais vão continuar nascendo e vivendo as pessoas entende as montanhas vão continuar os rios vão continuar mas como isso vai ser denominado vigência espaço isso vai se modificar porque os estados tendem a desaparecer tá claro isso gente ficou bem explicado é interessante isso sobretudo eu gosto desse dessa forma que você que você aborda Kelsey porque eu eu sempre aprendi por exemplo e sempre me esforcei nos meus trabalhos acadêmicos de pensar o direito como uma ficção né uma ficção que tem efeitos reais mas uma ficção por exemplo a própria noção de pessoa né pessoa uma ficção é assim agora como você tá falando a noção de estado a noção de direito né a noção de constituição é só que tem algumas coisas que independente do 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 tempo e do espaço mas algumas noções fundamentais que que vão existir em qualquer lugar né por exemplo alguns princípios e até são princípios morais vamos dizer assim muitas vezes são princípios religiosos também não matar né não aquela coisa do como é que é não matar não alguns elementos assim que são básicos para você conseguir viver numa numa sociedade saindo saindo do do estado de natureza saindo do leviatã né eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que Kelsen e eu acho que ainda para mim ainda não ficou eu ainda estou dentro do que você falou interpretando e não sei se a minha interpretação está correta sobre a norma fundamental é porque a minha a minha o meu entendimento aqui de tudo que você falou é que essa norma fundamental seriam esses esses valores básicos né para a formação de um estado né eu ainda estou com essa coisa da moral na minha cabeça que eu preciso tirar ou não não sei se está certo deixa eu vou exemplificar uma coisa um pouco enfim que também são uns erros assim que o pessoal sempre fala mas vamos lá é que eu vou começar a falar de direita nacional agora mas eu preciso deixa eu passar por isso antes porque eu sei que é dura e vocês também já ouviram essa coisa errada existe uma coisa no Brasil que é uma desonestidade muito grande né é deixa eu até me conter um pouco isso de ficar associando o pensamento com o nazismo isso é uma bobagem imensa sabe por quê porque as pessoas que afirmam isso não estudaram nem nazismo nem kielsen e aí hoje se diz que o nazismo é de esquerda leona hoje se diz que o nazismo é de esquerda é então você tem tudo tipo de absurdos aí mas veja bem deixa eu usar a ordem do nazismo como exemplo para a gente falar sobre isso primeira coisa tem nada a ver de nazismo com positivismo até porque o nazismo era uma ordem em si completamente anti-positivista tudo vamos deixar isso até bem claro mas deixa eu falar uma coisa o que positivismo teria legitimado isso é uma bobagem imensa entendeu não falei isso não viu meu questionamento não foi nesse sentido não não mas eu vou usar esse para exemplificar porque eu ia ter que passar isso eu sei que muitos de vocês queriam que eu falasse sobre isso também vamos lá deixa eu explicar então rapidinho essa questão é o nazismo e acho espero que seja aqui unanimidade foi uma ordem jurídica ruim é horrível é mal certo pois bem o nazismo na concepção do Kelsen da teoria pura do direito de novo enquanto ordem eu estou observando o nazismo é direito eu falo é ele é direito tanto quanto o direito brasileiro tanto quanto o direito soviético tanto quanto o direito norte-americano mas ele é um direito ruim isso não o desqualifica entende isso não o desqualifica como direito isso não o desqualifica como objeto que pode ser observado e estudado no seu funcionamento e compreendido mas não há vinculação e nesse sentido é por isso que se separa direito e moral conceitualmente porque você consegue compreender o nazismo que tinha forma ainda que seja uma forma diferente mas na visão você consegue separar o que você vai observar de direito e o que você vai observar de moral então você fala aquilo era horrível ainda que seja isso não significa que isso é não é porque é jurídico que é bom porque é isso é irrelevante pelo menos dentro da proposta da teoria do direito o direito não é bom ou ruim a gravidade não é bom ou ruim ela é fato a gravidade nos mantém a terra mas um dia vocês caírem numa ponte vai ser a gravidade que vai matar vocês a gravidade entende o oxigênio não é bom ou ruim ele existe ele nos dá vida e é de respirar que morremos porque o nosso corpo vai se gastando o oxigênio não é bom ou ruim o objeto entende então essa questão é um objeto isso é interessante isso então obviamente quando eu já ia passar isso pro jeito internacional mas eu vou deixar isso claro quando a gente está por exemplo em plena época de guerra fria a gente tem duas grandes potências com órgãos jurídicas de conteúdo completamente diferente a gente tem a União Soviética de um lado dos Estados Unidos do outro a União Soviética deixa de ser direito por ser socialista os Estados Unidos deixam de ser direito por ser capitalista não são direitos você pode ou não gostar do conteúdo mas o conteúdo deles é uma questão de política não é uma questão de conhecimento jurídico pois bem por isso a questão da norma fundamental ela permite o direito pensável ela não é valor valor é política valor é moral é outra coisa é outra discussão a norma fundamental aquilo te torna pensável te deixa pensável não é valor não é valor você quer ver o seguinte deixa eu pegar um outro exemplo deixa eu postar um exemplo se eu pergunto pra vocês por que que o meu piloto cai? aí se eu falar por causa da gravidade e se eu falar não é gravidade sei lá é um é um monstro do zodiacal que fica sugando as coisas de baixo da minha mesa e faz isso cair essa explicação não parece convincente por quê? porque o modo de você conseguir pensar esse fenômeno é interpretando conforme uma lei da gravidade por isso que ela não tem valor a norma fundamental de novela não tem valor não significa que assim ela é uma norma de valor ruim quando fala que não tem valor significa que isso não é relevante ela é uma norma vazia no sentido dela te dar condições de pensar porque ela é um conhecimento apriorístico por isso que ela é lógica transcendental e não transcendente transcendental no sentido do Kant mesmo pois bem se eu também aproveitar essa pergunta da Priscila deixa eu já entrar numa questão do direito internacional também pra gente continuar lembra que eu falei dos quatro domínios de validade? pois bem qual é a função primordial do direito nacional que é determinar esses quatro domínios de validade? Simples assim o caso descreve o direito internacional ele determina o domínio de validade territorial afinal são os tratados internacionais que delimitam fronteiras não é a constituição do Brasil que diz até onde o Brasil vai é o direito internacional que diz isso é o direito internacional que determina o domínio pessoal quem é brasileiro quem é uruguai tudo bem isso tem uma questão da ordem interna mas isso é delimitado de um modo macro pelo direito nacional modo material afinal a escravidão não pode ser legalizada a mais isso interfere diretamente no domínio material verdade e essa questão do direito dos humanos é muito sintomática nessa questão ainda que o Kels não falasse disso diretamente na época ele fala de direito dos humanos sim mas obviamente na época que ele escreveu lá nos anos 40 e por fim ele determina o âmbito temporal porque tem a questão de sucessão de estado isso é tudo determinado pelo direito internacional de guerra de armistício de repartição de botim de território tudo isso é direito internacional lembrando olha veja bem olha quantas guerras enfim sistemáticas nós tivemos todas elas terminam em um tratado internacional ainda que seja um armistício foi um tratado internacional que determinou a colonização americana Tordesilhas lá em 1492 é tratado é direito internacional Versalhes é direito internacional a carta da ONU direito internacional internacional e aí eu digo mas se o direito internacional ele tutela isso por que o direito internacional então ele é diferente do direito interno aí vocês vão responder ah você já falou por causa da centralização e descentralização sim isso é um fato o direito internacional ele é mais descentralizado mas o que causa essa descentralização é só especialização funcional aí eu digo não é uma questão ainda mais sensível que sem esse conceito vocês não compreendem direito internacional Kelsen consequentemente não compreendem Kelsen na totalidade é o conceito de esse é um conceito ele tem traduções diferentes para o português eu vou chamar aqui de auto tutela auto tutela é um termo que o Kelsen chama tanto em inglês quanto em alemão ele é traduzido de quatro formas diferentes aqui no Brasil dependendo da obra que você pegar isso no alemão é o Selbsthilfe e em inglês é self-help isso é traduzido no Brasil como autodefesa autoajuda uma tradução horrível iniciativa individual que eu acho que até reflete bem a ideia e como auto-tutela eu gosto mas dentro da percepção no português do que o termo significa eu prefiro auto-tutela o que é essa auto-tutela é a capacidade barra poder que um sujeito tem eu vocês o Brasil os Estados Unidos qualquer sujeito de direito de produzir o direito e de executar o direito de modo resumido é isso a nossa auto-tutela como integrantes de uma ordem jurídica como pessoas ela é uma auto-tutela muito pequena ela não deixa de existir mas ela é muito pequena por quê? porque nós não criamos as leis diretamente a quais somos subordinados nenhum de vocês escreveu o código civil ou o código penal vocês votaram em pessoas supostamente que votaram por você entende? existe um procedimento ainda que isso seja uma outra discussão de se determinar quem as elabora mas sobretudo isso é a elaboração de um órgão então há uma produção nesse sentido indireta por isso a nossa auto-tutela é pequena mas ela não desaparece porque o próprio direito determina por exemplo no Brasil algumas ocasiões alguns casos em que podemos exercer a auto-tutela diretamente tanto na produção de norma como quando a gente faz um contrato ainda que dentro totalmente regulado ou quanto na execução você pode de acordo com o código que você viu reagir à força quanto a quem tem tenta executar a sua propriedade você pelo código penal pode bater em alguém que te agride de modo a se escorar na legítima defesa isso é uma inclusive o Kels até fala da legítima defesa são exemplos de auto-tutela ainda que diminutos dentro do ordenamento jurídico centralizado como o nosso só que o direito internacional é diferente o direito internacional na concepção do Kels ele tem como sujeito os estados ou seja as ordens jurídicas nacionais e as organizações internacionais que também são outras formas de ordem jurídica então o direito internacional não nos atinge diretamente assim sendo o direito internacional ele tem uma auto-tutela ele é caracterizado por ter sujeitos com uma auto-tutela muito maior o poder que o estado tem de fazer tratado de executar tratados é muito mais amplo do que nós olha como é que isso funciona o direito internacional não tem poder legislativo então não existe lei internacional que vige sobre os estados os estados eles aderem ou não os tratados internacionais os quais eles querem se submeter eu não estou falando em relação eu sei que tem uma questão quando a gente ia falar em direito internacional a gente precisa compreender política internacional mas eu não vou abordar especificamente isso porque não é aqui o nosso foco a gente tem como abordar isso também dentro desse foco mas eu não vou fazer isso agora enfim não vou fazer isso hoje a não ser que algum de vocês levante alguma questão portanto o direito internacional ele é formado por normas que são originadas do exercício amplo de autotelo dos seus direitos dos seus sujeitos que são os estados e aí a gente chega numa parte do que é o desinteressante é levam a mão da pirâmide deixa eu até mostrar eu vou provar pra vocês de novo que isso é completamente falha esqueço a pirâmide certo ok mas se existisse a pirâmide eu ia perguntar ainda não existe mas antes de existir como é que você explicaria o direito internacional aqui o direito internacional não tem constituição o direito internacional não tem poder legislativo ah como é que olha como é que é interessante até o próprio procedimento de codificação nos prega uma peça existe obviamente a partir da segunda metade do século XX um processo muito intenso de codificação do direito internacional por isso que a gente tem convenção de Montego Bay a gente tem convenção de Viena sobre o direito dos tratados convenção de relações diplomáticas um monte de enfim convenções que sistematizam normas de direito internacional mas olha só a a convenção de Viena sobre o direito dos tratados é de 69 enfim quando ela foi enfim assinada que ela já era muito idoso já tinha quase 90 anos acho que ele nem tem escrito nada sobre ela essa convenção basicamente é uma convenção que ensina que diz caminhos como os tratados devem ser elaborados só que ela própria é um tratado então ela não é hierarquicamente superior a outros tratados ela é um tratado então ela pode ser revogada por um tratado feito em conformidade ela ou não o que eu quero dizer com isso a gente não pode pensar o direito nacional do modo como a gente pensa o direito interno o direito nacional não tem essas hierarquias existe hierarquia no acordo com o Kelsmann mas não tem essas hierarquias definidas delimitadas como o direito nacional tem a gente não tem isso constituição lei lei ordinária normas individuais não tem isso todo tratado internacional por causa ele tem igual valor porque é tratado não é constituição não tem a função de constituição não fecha o ordenamento até porque se houver constituição do direito nacional não é mais direito internacional é direito nacional desaparece o direito internacional ele só de novo a função dele é delimitar âmbitos de validade de direitos nacionais se o direito internacional não delimita mais porque tem uma constituição ele desaparece aí vira uma federação mundial mas não é mais direito internacional tá claro esse raciocínio é que é muito estranho falar por aqui porque eu não consigo enxergar todo mundo então eu não consigo ver mais ou menos a reação de todo mundo se a sala de aula presencial nos facilita mas o direito uma pergunta o direito internacional fica então como se fosse uma plataforma abstrata de direitos a ter direitos né e ele precisa ser incorporado na constituição me fala um pouco sobre isso como emenda personal deixa eu também falar porque assim um dos pontos que o Kelsen fala sobre direito internacional e quem aí já fez direito internacional já teve isso na faculdade ou vai estudar ou gosta sabe daquelas teorias de relações entre o direito interno e o direito internacional humanismo dualismo internacional vocês já viram isso o Kelsen dentro dessas classificações ele é um monismo ele é um monista internacionalista o que ele compreende ele é ele compreende os direitos nacionais o direito internacional como uma mesma ordem com âmbitos diferentes de validade só que o direito internacional ele tem uma supremacia sobre o direito nacional mas essa supremacia não é uma supremacia necessariamente hierárquica o que eu quero dizer com isso o direito internacional não está acima da constituição nem é baixo porque são âmbitos de validade diferente o direito internacional ele tem uma prevalência em razão e aí é um ponto um pouco controverso do Kelsen inclusive não há crítica que faço no Kelsen em relação à própria teoria dele mas enfim eu vou explicar como o Kelsen explica isso o direito internacional ele estaria acima dos direitos nacionais porque ele é mais geral por isso a norma fundamental ela é do direito internacional o direito internacional a supremacia do direito internacional por Kelsen não é um problema lógico seria um problema filosófico porque compreender o direito a partir do direito do Estado seria um modo de se reforçar o solipicismo é um conceito logonítico que é os entrais que significaria dizer que o Estado se veria voltado para si próprio e a concepção solipsista leva a conflitos como claramente a gente vê então para o Kelsen a supremacia do direito internacional seria uma opção filosófica dele e não lógica esse é um ponto específico da teoria do Kelsen que eu discordo sobre a própria visão dele da sua própria teoria eu não vejo isso como filosófico eu vejo isso como lógico mas isso é um outro assunto e aí a gente pergunta tudo bem os Estados eles cumprem determinações de cortes internacionais que por sua vez são emanadas por órgãos que por sua vez são constituídos por tratados que por sua vez os Estados emanam aí o Kelsen pergunta tudo bem se os tratados são válidos os sujeitos o fazem de onde os tratados retiram a sua validade o Kelsen vai falar olha os tratados retiram a sua validade de uma outra fonte do direito internacional que por Kelsen é a fonte mais importante do direito internacional que fonte é essa é o costume por que o costume e é muito interessante porque diferentemente do direito interno o direito internacional a gente precisa ter uma compreensão tanto quanto histórica dele porque o direito internacional ele ele tem um crescimento de tratados de normatização de poucos séculos para cá mas historicamente as práticas entre as nações existem e o Kelsen nesse caso ele vai dividir o direito internacional em dois tipos de classificações elas são coincidentes o que ele vai chamar de direito internacional particular e esse termo mesmo que ele usa em alemão que é o termo que é o direito internacional constituído por tratados internacionais e o direito internacional geral que ele vai chamar que são o direito internacional constituído por dos costumes isso também acaba tendo uma uma outra classificação que é justamente direito internacional paquetício e direito ou seja direito internacional convencional e direito internacional costumeiro ou constitucionário a gente percebe então tudo bem então a gente tem mas por que então por que os tratados retiram validade dos costumes eu volto naquela pergunta do início por que eu devo obedecer uma lei por que o estado deve obedecer um tratado internacional como é que o Causen vai resolver isso o Causen fala por causa de uma norma costumeira qual é essa norma costumeira que é uma norma de direito internacional geral o pacto está subservando o pacto subservando para dar validade para a exigência de comportamento obrigatório dos estados nos tratados internacionais isso está lá na teoria geral do direito de estado isso está na teoria pura isso está num livro que é publicado no Brasil mas tem uma tradução horrorosa que é princípios de direito internacional a tradução desse livro é um negócio pavoroso é um livro muito bom mas a tradução é pavorosa porque tem muito erro de tradução e é erro de tradução um pouco descuidado então o pacto subservando como uma norma que incidiria um caráter de obrigatoriedade de comportamento dos estados e os estados têm o costume de cumprir com suas obrigações essas obrigações escritas o pacto subservando é uma norma é uma norma de direito internacional geral costumeira mas ela é uma norma se ela é uma norma ela tem que ter uma validade e essa que é a mudança e aí vem a verdadeira norma fundamental para o Kelsen a norma fundamental a verdadeira que é a norma do direito internacional nesse terceiro momento é que nos possibilita pensar o costume como uma norma que gera obrigatoriedade para os estados se comportarem de acordo com o direito internacional eu estou comentando alguns reducionismos aqui mas eu estou indo bem direto ao ponto porque é isso ele faz explicações 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 bastante páginas sobre isso mas em si é isso essa é uma alteração que ele faz em relação a primeira edição porque a primeira edição ele considerava o próprio pacto da sua servanda como a norma fundamental na segunda edição ele já muda isso e ele coloca a norma fundamental como uma pressuposição pressuposição lógica nossa de observar o direito internacional observar o pacto da sua servanda e observar que pressupor que o pacto da sua servanda oferece essa obrigatoriedade então não é ele em si é a norma fundamental que nos permite compreender o direito internacional desse modo bom Priscila é eu acho que isso era um pouquinho do que eu tinha para falar né quase duas horas direto falando sobre Kelsen e vocês que ficaram aí são resistentes porque falar de Kelsen sábado à noite competindo lá com chiclete com banana é algum tanto quanto desleal mas conseguimos né eu queria muito assim eu vi que algum dia vocês fizeram algumas observações que foram ótimas mas assim se alguém tiver alguma pergunta alguma coisa se quiser tipo falar pelo microfone mesmo acho que então deixa eu falar uma coisa normalmente nesse horário a gente para de gravar então eu vou parar de gravar vou me despedir aqui do pessoal que está assistindo a gravação e a gente continuou agora um happy hour entendeu que sem gravar a pessoa fica com mais liberdade de falar pode ser? não pode ser então então é isso o vídeo a aula termina aqui para quem assistiu ao vivo quem está assistindo ao vivo vai ficar quem está assistindo a gravação para por aqui acompanha a gente lá nas nossas redes curte e se inscreve aí no canal para receber as notificações dos cursos novos que a gente pode botar aqui posso pedir para se inscrever lá no meu canal do youtube também? claro deve eu vou botar posso botar no link o seu canal posso botar na descrição aqui do vídeo obrigado beleza e vou botar na descrição do vídeo o link para comprar o seu livro também né obrigado então tá eu boto isso tudo na descrição do vídeo valeu gente gente tchau 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 tchau